Certa feita, Jesus estava reunido com Maria Madalena. E então, Maria Madalena, a primeira apóstola de Jesus, depois da sua própria mãe, a Mestra Maria, Maria Madalena diz, Mestre, os demais dizem que sou a preferida do Senhor, mas jamais me comportei desta forma, Mestre. Conte-me, ou conte-os, conte-a-os, que sois mais uma no seu rebanho. E então Jesus, olhando para Maria Madalena, diz, Mulher, aceite o posto que a mim é dado a ti, a primeira apóstola do meu rebanho, a primeira que vem antes dos demais, pois o amor que exala do seu coração é o amor ágape, o amor que revela somente o esplendor de cada ser, enxergando a fortaleza e a segurança diante de todos que cruzam o seu caminho. E assim, seguirás como a minha primeira apóstola, a primeira antes de todos, a que eu mais amo. E assim, o mundo entenderá de forma distorcida, pois o que é o amor de um homem para uma mulher, se não o ágape. Enxergo-a como a iluminação do reflexo da minha imagem, plantada aqui na terra. E está breve a minha subida, e com a minha subida, seguirás para as terras da Grã-Bretanha, para te fortalecer e te refugiar, para lá te buscarei mais adiante. Escreves a minha história em nome de algo que nem sempre precisa ter a tua assinatura, pois o mundo talvez não aceitará e acreditará no Evangelho escrito por uma mulher, mas nem por isso deixarás de registrar a minha palavra, a minha passagem aqui na terra. Mulher, levanta-te e segue como a primeira que pusta o meu rebanho, pois assim entrego, neste momento, o meu cajado, para junto com a minha mãe, que deixarás em breve de ser para ser a mãe de todos, pois assim é a vontade de Deus. Segue-se na nossa jornada com este coração ágape que Deus te entregou. e então Maria Madalena olha para o Mestre e diz Mestre, onde estavas que não conseguia enxergar? Por onde esteves durante anos que não conseguia enxergá-lo? Em meus sonhos vinha sempre a tua imagem, pois eu já te amava antes de te conhecer. Há anos busco esta imagem que me persegue em meus sonhos e em meu coração. E hoje tenho a iluminação de Deus na minha frente. E por teu nome, por ti, para ti seguirei a minha jornada e aguardarei o teu chamado para ascensionar junto contigo, assim quando decidires que és a minha hora. E então Jesus levanta aquela mulher que estava prostrada diante de ti e olhando ainda mais profundamente nos olhos diz mulher tens a rosa mística da minha mãe em teus olhos e por onde fores espalharás jardins de rosas. Quanto mais vibrante as cores das tuas rosas, mais estará a tua presença diante daqueles que tiverem olhos para te enxergar e espírito para te exaltar. E assim, caríssimos, este diálogo com o mestre Jesus e Maria Madalena repercute por anos e anos, inclusive com falsas histórias de que os dois tiveram filhos e que desta história brotaram linhagens que até hoje possuem tipos sanguíneos que assim são do sangue real crístico. Tudo falácias e blasfêmias diante do amor ágape que o mestre Jesus e a mestra Maria Madalena possuía um para o outro. E assim como este amor, caríssimos, deixo plantado no coração de cada um de vocês o amor ágape do mestre Jesus da mestra Maria Madalena para que as histórias cada vez mais da cristandade e não só do cristianismo pois ao cristianismo foi-se colocado aprisionamentos e donos proprietários do cristianismo quando em verdade a Jesus está amplificadamente para todos os seres residentes do planeta terra e não só para alguns como ditos especiais e assim prefiro chamar de cristandade a comunidade de Cristo e não ao cristianismo diante da distorção que há séculos vem sendo perpetrada. Então caríssimos animem-se residentes da comunidade da cristandade crentes a Cristo assim como vocês são e os seus legionários graças a Deus no momento graças a Deus e os seus e os seus e os seus e os seus